Música 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 Olá, espero que estivemos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos aqui para a nossa One Up Fox a caixa está um bocadinho tipo, cobria e quase tudo de saldo da caixa e eu tive de voltar a me pôr lá dentro toda ceginha a voltar a me pôr as coisas lá dentro porque depois não ver o que é que está dentro das caixas portanto, vamos lá ver o que está aqui a nossa caixa deste mês, a One Up Fox já sou um boneco isto é um boneco de Star Wars vou ser sincera, não vi muito Star Wars não sou assim grande fã de Star Wars porque não me dediquei a ver o filme os filmes todos, mas até gosto pelo que eu vi eu gosto este é tudo produtos oficiais Disney, neste caso Star Wars é Disney portanto, super fixe está fofo, apesar de não saber quem é está fofo está fofo mais mais uma caixa o que é isso? exclusivo ok isto é um cubo mágico isto é um cubo mágico é um cubo mágico é um cubo mágico olha isto é de C-Size Pod portanto aqui temos a Arlequin oi, foca aqui temos a Arlequin a Enchantress aquele gajo do fogo oi oi não me lembro mas depois temos aqui o outro Deadshot depois temos aquela rapariga a Chinese que não sei também o nome depois temos o Joker o Joker acho que não temos mais ninguém só de querer o nome dos meus personagens favoritos em este caso foi a Enchantress o Joker o Deadshot e a Arlequin foram os meus personagens favoritos ai eu não quero desmontá-lo isto é o mesmo cubo isto dá para desmontar e eu não quero ficar assim fofinho ok, menos next item camisola ok, mais uma vez camisola de Star Wars não entrando assim muito mas o que está o Bowser ali a fazer em cima do Bubble Bee tipo do Bubble Bee tipo what are you doing? esta camisola está de gira está muito gira eu costumo dar as camisolas que têm a ver com Star Wars e sou meu irmão porque ele adora Star Wars e as coisas de Star Wars eu costumo lhe dar a ser curioso porque ele gosta portanto, next item acho que é de Bowser oh cute pera oi ah tá super cute top 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 pick a pa de revista ela não ok, next item o último start wait I find your launch of the notes disturbing estou aqui um caderno provavelmente 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 é para vocês escreverem em notas yeah é um caderno super giro eu adorei o design apesar de estar super simples adorei o design está super top thank you não, essa máscara é muito giro e acabou nossa gatinha é o Force Force o nome dessa caixa Force um Force made the Force with you ok de sair um de oito super deathmores but Star Wars um dos peluches destes peluches aqui deste peluches aqui deste peluches aqui e sim um dos mais podres yeah sim um dos mais podres depois temos a cena da boca de Bowser super giro eu tenho que falar assim porque assim vocês não vão ouvir muito bem mas sim o bad guy bad guys que é um cubo porta chaves depois tem uns um bloco de notas um bloco de notas aqui do nosso Darth Vader e a nossa camisola exclusiva do Winning super top essa caixa eu adorei adorei apesar de não gostar assim muito de Star Wars não é não gostar é não ter visto assim muito de Star Wars gostei gostei está aprovado e mano espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de deixar a voz suporte likes ou se quiser alguma coisa de dar uma boa na poste não tenho que voltar neste canal até o próximo vídeo bitinhos tchau